E tem exposições acontecendo em diversos pontos da cidade Em um hotel no centro da cidade acontece uma das atrações do Festival da Truta que é a exposição de pintura em cerâmica entre os dias 11 e 13 de novembro de 2 às 6 horas da tarde Os visitantes poderão conferir jarras, travessas, pratos e outros itens que estarão expostos Os trabalhos foram decorados e pintados por meio de diferentes técnicas com o objetivo de mostrar ao público essa arte E na Usina Cultural Energiza, a artista plástica Rose Borges lançou hoje uma amostra intitulada Lava Jato São fotos feitas em um veículo dentro do Lava Carros